Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live do hobby, 21 de fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, vai trazer muito conteúdo para todos vocês referente ao método em que o Warren Buffett escolhe as suas ações. Inegável que o Warren Buffett sabe escolher negócios. Negócios com vantagens competitivas, negócios lucrativos, com forços para os rivais, negócios que tendem a performar bem no longo prazo. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o método em que o Warren Buffett utiliza para escolher negócios com vantagens competitivas. Por que vantagens competitivas? Porque esses negócios que têm forços para os seus rivais, esses negócios que têm detalhes, que fazem toda a diferença no final do dia, são aqueles que melhor performam no longo prazo. E como nós somos investidores que pretendem ter uma carteira que proporcione amanhã um futuro melhor do que nós temos no presente de hoje, essa live faz todo sentido você aprender e colocar isso em prática no seu dia a dia. Muito boa noite a todos que estão chegando. Para quem vai ver isso depois, bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Enfim, o importante é que você esteja aqui presente e engajado com o nosso conteúdo. Beleza? Beleza, pessoal, o negócio é o seguinte, antes de eu começar a trazer o conteúdo aqui de hoje, vou deixar um convite no link na descrição, quem quiser participar da semana do dia 8 a 11 de março, vai ter um evento 100% digital e gratuito do Rob. Como é que faz para você participar? Aqui embaixo tem o link na descrição, é o primeiro link na descrição, você deixa seu e-mail ali, é só isso que você precisa fazer, você deixa seu e-mail ali e aí você vai receber todas as aulas, instruções, o grupo VIP do WhatsApp, o grupo VIP do Telegram e também os conteúdos, tudo por e-mail, beleza? Então fica aí o convite para quem quiser participar da dia 8 a 11 de março, 100% online e 100% gratuito. Bom, vamos falar então de Warren Buffett, o quarto homem mais rico do mundo. só tem 91 bilhões, galera, coitadinho do nosso que disse no Buffett, está passando por dificuldades, só tem 91 bilhões de dólares de patrimônio líquido, o quarto homem mais rico do mundo. E se você para para analisar em relação a investimentos, porque você tem lá empreendedores ligados à tecnologia, mas investimentos, o Warren Buffett daí seria o número 1, disparado, o Warren Buffett, tem outros gestores, tem outros investidores que também estão na lista da Forbes, mas é inegável que o Warren Buffett performa número 1 em relação a investidor com mais grana mesmo. Muito bem, e aí, qual é o pontapé inicial? Porque nós hoje vamos falar meio que o passo a passo aqui, como é que o Warren Buffett faz para escolher bons negócios, negócios com vantagens competitivas. No jogo de futebol, quando o juiz apita, é o chamado pontapé inicial. Não é igual você está vendo aí os caras da Alemanha conversando antes de começar a partida. E qual é o pontapé inicial que o Warren Buffett utiliza para investir em ações? É isso que nós vamos conferir agora. Vamos lá, galera. Presta atenção aqui. Vender um produto único. Qual seria um exemplo típico do Warren Buffett de uma empresa que vende um produto único? Coca-Cola. A Coca-Cola é um excelente exemplo dessa empresa que, cara, você pode vender refrigerante de cola aí fora, mas Coca-Cola, Coca-Cola é só, só tem uma. E a galera toma Coca-Cola. A galera não toma outros refrigerantes de cola. Então, a Coca-Cola Company, ela vende um produto único, mas tem outros tipos de empresa também que o Warren Buffett gosta. Empresas que oferecem um serviço único. E a Moody's é um excelente exemplo. O que é a Moody's? Quando você vai emitir uma dívida, você tem que ter uma nota de crédito. É obrigatório. Você vai emitir uma debênture. Você tem que ter um rating. Tanto um país quanto uma empresa. E o mercado de dívida, ele é maior que o mercado de ações. Eu não sei se vocês sabiam disso. Então, o mercado de dívida precisa de um rating. E quais são as empresas de rating? Moody's, S&P e Fitch. Essas três dominam o mercado. Só que assim, a Moody's e a S&P, elas têm 90 e poucos por cento do mercado. Então, elas oferecem um serviço único que é obrigatório. Se você é uma empresa que quer emitir dívida, você tem que passar pela Moody's, pela S&P ou pela Fitch. Escolhe uma delas aí, mas você tem que passar. Então, o Warren Buffett também é sócio, tanto da Coca-Cola quanto da Moody's. E a terceira opção é ser um comprador ou vendedor de baixo custo. E o melhor exemplo para ilustrar aqui é o Walmart. O Walmart é um mercado, tem presença no mundo inteiro. E como ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele chega nas empresas e fala, olha, eu vou comprar 10 mil garrafas de água de você, mas eu não vou pagar um dólar por cada garrafinha de água. Eu vou pagar 50 centavos. E aí, o cara que está do outro lado, ele vai pensar assim, caraca, 50 centavos, a minha margem vai ficar bem reduzida. Mas ninguém compra 10 mil garrafas de uma vez, só o Walmart. Então, o que você prefere, cara? Você prefere deixar esses 10 mil no teu estoque parado e, eventualmente, alguém comprar 100, alguém comprar 200? Ou você prefere vender 10 mil de uma vez para o Walmart e botar a grana no bolso? Com certeza, você prefere vender para o Walmart, mesmo que a sua margem seja reduzida. Ninguém quer perder um cliente tão importante quanto o Walmart. Então, esse tipo de empresa, o Warren Buffett também gosta. Vendedores ou compradores de baixo custo. Então, vender um produto único igual a Coca-Cola, vender um serviço, oferecer um serviço único igual a Mutes, ou ser um vendedor de baixo custo igual ao Walmart, pontapés iniciais do Warren Buffett na hora de escolher a ação. Se não passa pelo pontapé inicial, dificilmente o Warren Buffett bota para dentro da carteira. E aqui são os exemplos práticos para ilustrar bem, caso a galera não saiba, principalmente que é a Mutes. Você já deve ter visto as notas de crédito. A A, A1, A2, A3. Isso é a nota de crédito da Mutes. A Mutes faz esse serviço único junto com a S&P. Ou você tem que passar por eles, ou você não emite a sua dívida. O Walmart, eu acredito que vocês conheçam. Tem no Brasil o Walmart. E Coca-Cola, nem preciso falar nada. Todo mundo, com certeza, conhece a nossa queridíssima Coca. E quando a gente analisa as principais posições da carteira do Warren Buffett, a gente vê que isso faz muito sentido. A Apple não oferece um produto único? Com certeza. A Apple, que é a principal posição do Warren Buffett, 43% da carteira do Buffett, ela oferece um produto único, o iPhone. E temos também iWatch, iMac e todos os outros produtos da Apple, que grande parte deles são produtos únicos. E o serviço que a Apple oferece também acaba sendo único. Temos a Coca-Cola, acabei de explicar, o produto único. A American Express, ela tem um produto único. É um misto de produto com serviço único, que é voltado para clientes de alta renda. A Visa e a Master, elas são focadas mais em clientes normais. Tem cartão da Master e da Visa a rodo no mundo. Só que não é isso que a American Express está focada. A American Express está focada em o quê? Pessoas que têm grana. Gente rica. Gente que quer o status de ter o American Express na carteira. E que na hora que vai pagar a conta, tira com orgulho o cartão e mostra. Está aqui o meu cartão. Aí todo mundo da mesa olha e vê. Nossa, esse cara tem a American Express. Esse cara é diferenciado. Esse cara não é qualquer um. Porque a American Express é isso nos Estados Unidos. Se você tem a American Express, você é diferente. Porque você não pode chegar assim. Eu quero um cartão da American Express. Não é assim. Bom, quando a gente analisa as principais posições do Warren Buffett, a gente vê empresas que oferecem produtos ou serviços únicos ou compradoras de baixo custo. Kraft Heinz acabou sendo um erro do Buffett, como ele mesmo admitiu. Mas a Kraft e a Heinz marcam as fortes. Quem não conhece a Heinz ketchup? Cara, eu só como ketchup da Heinz. Porque eu gosto. Apesar de ser mais caro, mas é muito mais gostoso. Eu não sei vocês, mas a maionese da Heinz é sensacional. Eu adoro a maionese da Heinz. E o ketchup da Heinz também. Então, é um produto único, com toda certeza. O mundo inteiro conhece o ketchup da Heinz. E a Kraft também. Então, ele segue realmente esses pontapés iniciais. Então, assim, deixa eu dar uma olhadinha o que a galera está falando aqui antes de prosseguir. Boa noite. Deixa eu voltar aqui. O Daniel, se puder comentar sobre algum livro de contabilidade após a leitura do Warren Buffett e análise de balanços. Cara, tem vários. Tem até um livro brasileiro que acho que é do José... Não. Será que é do Assaf, a Neto? Agora não vou lembrar. Tem brasileiro bom. Tem outros gringos muito bons também, cara. O Luciano, bom velhinho, mostra paciência e persistência. É verdade, cara. O Felipe Valor, vai Flamengo. Flamengo que ganhou do Inter, né? Ó, o Little Holder Investor. Saudações rubro-negras. A galera chegando em peso aqui. Ângelo. O Paulo Calieri. O Alex Riorra. Deve ser gringo esse. Deve ser chileno. Alexandre Cunha, boa noite. Luiz, boa noite. O Rob é top. Tamo junto, Luiz. Bora, Rob. Bela iniciativa, Rob. De compartilhar conhecimento. Que isso, cara? Tamo junto. Já cheguei dando like. Boa noite, Robzeiros. Façam como o Luiz. Deixem um like para a plataforma entender que esse conteúdo é valioso. E assim ela possa entregar para outros. Boa noite a todos que estão chegando. Eu vou continuar aqui, galera, falando do nosso conteúdo de hoje. A Cris fala assim, a Apple tem a obsolescência programada. É verdade. E as empresas de tecnologia de modo geral, né, Cris? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O Paulo César fala, o Bank of America está entre as marcas mais odiadas dos Estados Unidos. Tá bom. Ganha dinheiro para caramba, é lucrativo, paga dividendos. Cara, vou falar uma coisa para você, Paulo. É impossível você agradar todas as pessoas. É impossível. Por exemplo, vamos lançar uma empresa de carros elétricos. Aí vai ter as pessoas que vão amar e vão ter as pessoas que vão odiar. Vamos, sei lá, fazer um banco. Vamos ter pessoas que vão amar e vão ter pessoas que vão odiar. É impossível ter um consenso, cara. Você gosta do Elon Musk, Paulo? Não sei. Mas tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia. Você gosta do Jeff Bezos? Eu não sei. Mas tem gente que ama e tem gente que odeia. E assim empresas. Tem empresas que são odiadas, tem empresas que são... Quando eu estava viajando internamente pelos Estados Unidos, voos nacionais, eu utilizei a Delta Airlines e utilizei a United. Cara, sendo bem sincero para você, eu achei muito melhor o tratamento, pelo menos que eu recebi, foi um tratamento muito melhor que a Gol e que a Azul dentro do Brasil nos voos nacionais. E os americanos fazem um drama quando eles falam de United e Delta. Tudo bem, pode ser que eu tenha tido sorte todos os voos nacionais dentro dos Estados Unidos e eu fui muito bem atendido por acaso. Mas eu não vi, cara, eu vi um atendimento que foi melhor, as aeromoças atendem melhor e tal. Bom, não sei. Pode ter sido acaso. Mas daí quando você entra na internet e vê as empresas mais odiadas, as companhias aéreas norte-americanas, você fala, nossa, cara, mas comigo foi tão de boa. Então assim, Paulo, sei lá, cara, eu sei que tem empresas que são mais odiadas que as outras, mas eu gosto sempre de tomar as minhas conclusões. E o Bank of America, pessoal, você está falando entre as mais odiadas, mas tem outras que eu vi na lista das mais odiadas e eu nunca tive problema nenhum. As companhias aéreas americanas são um exemplo disso. Mas, sei lá, tem que fazer um estudo mais profundo para ver se é bom, se não é bom. O Luiz falou que a maionese da raiz é muito top. Isso! Obrigado, Helder. É o livro do Asaf Neto. O cara que perguntou o livro top de contabilidade é do Asaf Neto. Obrigado, Helder. Obrigado pela ajuda. Vamos continuar? Vamos continuar aqui, galera. Bom, então a gente viu as premissas agora. A gente vai para o passo número um e vai ter tudo exemplo para você. Eu vou mencionar exemplos para vocês. Tá bom? Passo número um, margem bruta. E aí, para facilitar o entendimento, eu coloquei times de futebol. Que, cara, todo mundo sabe que o Real Madrid é melhor que o Botafogo, certo? Você sabe que uma empresa que é nível Real Madrid é melhor que uma empresa que é nível Boca Juniors e é melhor que uma empresa que é nível Botafogo. É o Botafogo que ficou em último lugar do Campeonato Brasileiro e foi rebaixado com quatro rodadas de antecedência. Então, assim, cara, margem bruta. Bota aí, galera. É importante vocês anotarem ou printarem ou botar isso na cabeça. Acima de 40%, eu já vou explicar na prática o que é margem bruta. Acima de 40% é bom. Entre 40% a 20% é tipo, beleza. Ok. Não é ruim. É bom, mas não é a Real Madrid. E abaixo de 20% aí dá problema. Aí está complicado. Então, deixa eu trazer exemplos para vocês aqui. Ambev. Se liga só o que é margem bruta em primeiro. Você está vendo aqui que está escrito receita líquida? Todas as cervejas, refrigerantes que a Ambev vendeu ao longo do ano. Aí, para você fazer uma latinha de escol, o que custa lá? Pô, o custo da água, o custo da servada, o custo da latinha de alumínio. Você vai fazer o refrigerante, que a Ambev também faz. É o custo do açúcar, é o custo do xarope, o custo da latinha também, da tinta que pinta a latinha. Tudo isso é custo de produtos vendidos. Então, o que é o lucro bruto? Nada mais é do que tudo que você vendeu, subtraído o custo para produzir aquele produto. E esse custo para produzir o produto não entra salário da administração. Não. A gente já vai chegar lá. Custo dos produtos vendidos é tudo relacionado ao custo para fazer a latinha de cerveja, para fazer a garrafa de cerveja, para fazer a garrafinha de refrigerante. CPV é a sigla para custo dos produtos vendidos. Então, o que você faz? Pega aqui a Ambev, vendeu 53 bilhões quase aí em um ano de bebidas. Só que o custo para produzir as bebidas foi quase 22 bilhões. Então, você chega ali no lucro bruto de 30, 31 bilhões de reais. Perfeito? Perfeito, Rob. Então, a margem bruta nada mais é do que você pegar o lucro bruto e dividir pela receita líquida. Isso é a margem bruta. Então, vamos voltar aqui só para entender o que o Warren Buffett falava aqui. Acima de 40% é Real Madrid. Beleza. Quanto que é a margem bruta da Ambev? 58, 61. Então, a margem bruta da Ambev é estilo Real Madrid. Estilo Real Madrid. Já o nosso passo número 1, vocês já pegaram qual é. E aqui, você tem que sempre comparar entre o setor. Por exemplo, você não pode comparar a Ambev com o Carrefour. Está errado? Você vai falar, nossa, a margem do Carrefour é baixa, é da Ambev alta. Logo, a Ambev é muito melhor que o Carrefour. Não, não é assim que você faz. Carrefour é mercado. É óbvio que a margem do Carrefour vai ser menor. Ele não faz nada. Ele não cria nada. Ele compra algo que já está pronto e revende. A margem é bem menor do que a Ambev que produz o negócio. E é assim para qualquer coisa. Você vai comparar a margem da Ambev com a margem da Visa. Aí você vai falar, nossa, a Ambev é ruim. A Visa tem uma margem bruta de 80%. Cara, como é que você vai comparar a venda de refrigerante e cerveja com a Visa, que é cartão, Visa, Mastercard, bandeira? Não vai dar boa. Então, vocês têm que sempre comparar dentro do mesmo setor. E aí tem setores que a margem bruta é muito baixa. Esses, aí depende se você quer, se você não quer. Mas geralmente, salvo raras exceções, não são bons negócios no longo prazo. Salvo raras exceções. Posso trazer uma exceção aqui. O Walmart. O Walmart tem uma margem bem baixinha, mas você lembra no começo que eu expliquei que ele tem vantagem competitiva? Então, assim, o Walmart é uma empresa excelente. Só que tem margens boas, margens baixas. E isso não quer dizer que o Walmart, como negócio, é ruim. Ele tem outras vantagens competitivas. Mas o setor do Walmart tem margens baixas. É assim mesmo. Então, vocês já pegaram o passo número um. Vamos para o passo número dois. Esse pouco as pessoas sabem. Isso é muito legal. Qual é o passo número dois? As despesas comerciais, as despesas com vendas, as comissões dos vendedores, as despesas administrativas, o pessoal da administração da Ambev. A tiazinha do café, a tiazinha que limpa, a recepcionista, a galera do setor administrativo da Ambev, a contabilidade da Ambev, aluguel dos imóveis da Ambev. Tudo isso entra aqui. Despesas gerais, administrativas e comerciais. E qual é a regra do Warren Buffett? Menos de 30% do lucro bruto gasto com despesas operacionais, administrativas gerais, top. É Real Madrid. Quanto mais longe desses 30% e quanto mais próximo de 100%, significa que esse setor é competitivo. Então, quando você gasta quase 100% do seu lucro bruto com despesas comerciais, administrativas gerais, e tem algumas empresas que quase gastam isso, não é um setor legal. Provavelmente é um setor que é um comendo o outro vivo. E aí, cara, não vai sobrar dinheiro para você no final do dia. Então, despesas comerciais e administrativas gerais sempre é legal quando é menos que 30% do lucro bruto. Vamos dar uma olhada no exemplo real? Vocês vão entender aqui. Vamos pegar a Ambev mais uma vez. Olha aqui as despesas da Ambev que eu expliquei para você. As despesas logísticas, as despesas comerciais, as despesas administrativas, tudo isso você vai subtrair do lucro bruto. E no caso da Ambev, essas despesas logísticas, comerciais e administrativas, elas representam 44% do lucro bruto. 44%, 46%, depende do ano. Então, se a gente for pela regra do Warren Buffett, ele fala que menos de 30% é épico, é sensacional. A Ambev não é 30%, é 45%. Isso não significa que ela é ruim, porque a regra é quanto mais próximo do 100%, pior. Quanto mais próximo do 100%, pior. E a Ambev está em 45%, está longe para caramba do 100%, está muito longe. Então, assim, o nosso passo número 2, a Ambev também atende, seguindo os critérios aqui do Warren Buffett. Galera, estou usando a Ambev como exemplo, ok? Não estou aqui endossando para vocês comprar a Ambev, estou dando um exemplo, que a Ambev é um dos balanços mais fáceis de compreender, principalmente para quem está começando. Não é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa difícil de entender, por isso que eu peguei a Ambev como exemplo. Então, esse é o passo número 2, você comparar isso com o lucro bruto. Vamos para o passo número 3, pesquisa e desenvolvimento. Isso daí a Ambev não gasta, para para pensar. Você precisa gastar com pesquisa e desenvolvimento para fazer cerveja e refrigerante? Fala a verdade. Isso daqui quem gasta mais é a empresa de tecnologia, é a empresa farmacêutica, é a empresa de biotecnologia, empresa aeroespacial, empresa de defesa. Nos Estados Unidos tem bastante empresa que faz tanque de guerra, navio de guerra, que é mais jatos de guerra. Essa indústria nos Estados Unidos é muito forte. E eles gastam direto, cara. Pô, esse tem que sempre estar evoluindo. Pesquisa e desenvolvimento, tanque mais poderoso, submarino mais poderoso, caça mais poderoso, mais rápido, mais ágil, mais letal. Isso daí vai emagrando. Pesquisa e desenvolvimento. Pô, a indústria farmacêutica, cara, vive de patente. A indústria farmacêutica vive de criar remédios com patente para que possa explorar durante uma vida útil, ganhar muito dinheiro. Que daí quando a patente espirar, os concorrentes vão poder produzir aquele remédio. E aí você perdeu a tua vantagem competitiva. Pesquisa e desenvolvimento não é que é ruim. Mas o próprio Buffett fala que assim, se um negócio, se uma empresa depende de uma única patente ou de uma única tecnologia, uma hora essa vantagem competitiva vai embora. Vai embora. Uma hora vai embora. Então, tome cuidado com empresas que têm uma patente só embaixo do guarda-chuva e vive daquilo. Uma hora essa patente vai acabar. E altos valores com pesquisa e desenvolvimento, geralmente significa o quê? Altos valores com despesas comerciais, administrativas e gerais. Está totalmente interligado. Então, quando você tem muitas despesas comerciais, administrativas e gerais, não é bom. E quando você tem muitas despesas com pesquisa e desenvolvimento, também não é tão bom assim. Depende do setor. Você tem que comparar setor com setor. É óbvio que uma Coca-Cola vai ter menos pesquisa e desenvolvimento que uma farmacêutica, que uma empresa de tecnologia. Então, você tem que comparar dentro do setor. Mas alguns setores, historicamente, não são bons. Porque eles gastam muito com pesquisa e desenvolvimento, sobra pouco para o investidor. E se você investe na Bolsa, você está lá para ganhar dinheiro. Eu acho que você não entra na Bolsa para ser ONG. Vou botar aqui meu dinheiro num negócio que eu acho que não vai dar lucro. Na minha opinião, isso não faz sentido. Você botar dinheiro numa empresa que você acha que não vai dar lucro no futuro. Se você quer fazer isso, abre uma ONG, então. Não é verdade? Para que você vai botar teu dinheiro na Bolsa? Essa é a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu só invisto em negócios que têm perspectiva, ou são lucrativos e têm perspectiva de continuar lucrativos. Eu não invisto em negócios que, sei lá, é uma ONG dentro da Bolsa, gasta horrores com pesquisa e desenvolvimento, não sai do lugar, só dá prejuízo. Esse tipo de negócio eu não gosto. Então, o Warren Buffett, geralmente, ele não gosta de empresas que gastam muito com pesquisa e desenvolvimento. Rob, e a Apple? Cara, a Apple, ela gasta com pesquisa e desenvolvimento. Só que ela ganha tanto dinheiro vendendo iPhone que o quanto ela gasta com pesquisa e desenvolvimento, acaba sendo irrisório, perto de quanto dinheiro que ela ganha. Não é que a Apple, a Apple gasta bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, todo ano. Só que o quanto ela ganha vendendo iPhone, iMac, iWatch, isso e aquilo, nossa, passa e muito o quanto ela gasta em pesquisa e desenvolvimento. É diferente de algumas empresas novas, small caps, middle caps de tecnologia, biotecnologia, farmacêutica, empresas de uma patente só. Meu, cuidado, é uma armadilha. Quarto passo. Depreciação. Depreciação. O que é depreciação, galera? Eu vou explicar para vocês o que é depreciação. Essa calculadora que vocês estão vendo aqui, quem está ouvindo apenas, não está vendo. É uma HP que eu estou mostrando. Esta HP eu comprei por R$500, sei lá. Faz de conta que eu paguei R$1.000 para facilitar. R$1.000 na HP. Beleza, eu paguei R$1.000 em 2015. Em 2016, essa HP não vale mais R$1.000. Ela vale R$900. Mas não significa que eu tirei R$100 do meu bolso. Eu já paguei pela HP. Não significa que eu tirei mais R$100 do meu bolso. Eu já paguei milão nela. Mas no ano seguinte ela está valendo R$900. Por quê? Porque ela perdeu o valor. Faz um ano que estou usando. E aí no ano seguinte ela passa a valer R$800. E no outro ano ela passa a valer R$700. Só que isso não significa que eu estou tirando dinheiro da minha empresa. Lembra? Eu paguei milão nela. E é isso aí o gasto que eu vou ter de caixa. R$1.000 a menos em caixa. Só que a HP vai perdendo valor ao longo do tempo. Isso é depreciação. É quando o bem material que você toca, que você pode enxergar, que você pode encostar, ele perde valor. Um carro deprecia, uma casa deprecia, uma calculadora deprecia. Perfeito? E amortização é exatamente a mesma lógica da depreciação, mas em bens que você não pode ver. Por exemplo, você comprou um software para a sua empresa. Você comprou um software revolucionário e pagou R$100.000 nesse software. No ano seguinte esse software vai valer R$80.000. Só que não significa que você gastou mais R$20.000 no teu bolso. Significa que um ano de software, ele perdeu valor. Cara, um ano, muita coisa muda na tecnologia. Muita coisa muda. Então, você vai ter uma amortização ali. Então, depreciação e amortização são coisas similares, mas um é bem tangível e o outro é bem tangível. E o Warren Buffett fala sobre depreciação e amortização que você usar o EBITDA é coisa de juvenil. É coisa de iniciante da bolsa. O que é EBITDA? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ou seja, lucros antes de juros, de dívida, impostos, depreciação e amortização. Isso é o EBITDA. Todo balanço que vocês abrem aí na internet vai estar o EBITDA, o EBITDA, o EBITDA. Só que o Warren Buffett, cara, o EBITDA é uma criação de Wall Street. Wall Street, antes nem existia isso, sabia? Quando o Warren Buffett começou, não existia esse negócio de EBITDA. Era lucro e acabou. Dá lucro ou não dá lucro? Aí o Wall Street entendeu que se você criar um negócio antes do lucro, antes de pagar imposto, antes de pagar juros, antes da depreciação e amortização, você tem um resultado melhor. É óbvio, né? Para para pensar. O que dá mais? O lucro ou o resultado antes de pagar imposto, antes da depreciação, antes da amortização e antes de pagar juros. É óbvio que EBITDA vai ser maior. Então, o Wall Street criou o EBITDA para melhorar os resultados na hora de mostrar nos releases, na hora de divulgar nos jornais, na época da jornal. Só que o Warren Buffett falou, cara, não vai por essa do EBITDA que você vai terminar mal. Por quê? Para para pensar o seguinte, depreciação não tem efeito caixa, mas não significa que você não vai precisar fazer a manutenção daquele negócio ou comprar um novo. Por exemplo, o software que eu falei para você, que você pagou R$100 mil, depois de cinco anos, esse software não vai valer mais nada. Vai estar desatualizado, vai estar inoperante. Então, será que você não vai ter que comprar outro software? Eu acho que sim, né? Um mais moderno. A mesma coisa no computador. Você comprou um notebook. Cinco anos depois, esse notebook não vale nada. Será que você não vai ter que comprar um outro notebook para a sua empresa, para você mesmo? Claro que sim. E o EBITDA, ele não leva isso em consideração. O EBITDA, ele não leva em consideração a depreciação e a amortização. Não faz sentido. Porque no mundo real, as coisas perdem valor. Quem tem carro aqui? Você comprou um carro em 2010, ele vale a mesma coisa hoje? Óbvio que não. Você vai ter que comprar outro carro. Uma hora você vai ter que comprar outro carro. Você não vai ficar andando com o mesmo carro para sempre. O carro vai andando problema, vai ficando ruim, vai ficando velho. Modelo ultrapassado. Você vai ter que comprar outro carro. E a depreciação, ela mostra isso. Esse bem está perdendo valor. Você vai ter que se programar para fazer a manutenção ou comprar um bem. E o EBITDA não leva isso em consideração. Então, o Warren Buffett fala, não fica usando EBITDA. Não fica usando EBITDA, que isso é coisa juvenil. E outro ponto que ele fala, negócios com vantagens competitivas tendem a ter baixos custos de depreciação comparado ao lucro bruto. Vamos ver isso na prática para você entender melhor o que eu estou falando. A gente pega aqui, depreciação da Ambev. Depreciação e amortização da Ambev. 4 bilhões, 400 milhões de reais. Quanto que foi o lucro bruto da Ambev? Nem lembro mais. Deixa eu voltar aqui. 30 bilhões. Quase 31 bilhões. Então, qual que é a relação? Depreciação comparado ao lucro bruto? 14%. De boa, não é? A depreciação da Ambev fica sempre nessa casa. 14, 15% do lucro bruto é depreciação. De boa. Tranquilo. Tem empresas que você vai encontrar isso daqui? 30, 40. É alto, hein? Tem setores, cara. Tem setores que isso é muito elevado. E aí, o que isso significa na prática? Que no futuro você vai ter que gastar bastante. Com manutenção. Com novas aquisições. Com novas compras. O Warren Buffett te fala para você ficar atento a isso. Para você não cair nesse conto. Acaba dando problema lá na frente. Então, aqui a gente está vendo a depreciação comparada ao lucro bruto. Tem que ser sempre baixinho. Dá um bebe e é baixinho. 14, 15%. Está bem de boa. Vamos para o passo número 5. Isso é muito importante. Despesas com juros. Empresas com vantagens competitivas têm pouca dívida. Pouca dívida. Não significa sem dívida. Tem gente que confunde. O que é pouca dívida? É uma dívida que vale a pena para a empresa pegar. E que ela consegue pagar. Um dos maiores erros dos investidores iniciantes é que eles não sabem, nem é culpa deles. Alguém fala que dívida é ruim. Não sei da onde tirou isso que dívida é ruim. Dívida não é ruim. Porque se você se aprofundar um pouco mais em estudar análise financeira, empresas, balanço, você vai entender que dívida dependendo é melhor do que você ter o teu próprio dinheiro na empresa. Por quê? Porque uma das premissas básicas é que todo mundo que bota dinheiro em uma empresa espera um retorno. E quando um banco empresta para uma empresa, ele também tem um retorno. Então tem o custo de capital próprio, que a gente chama, e capital de terceiros. Capital próprio é o capital dos acionistas. Eu, você, todas as 170 pessoas que estão na live e boa parte delas ainda não deu like, o que é uma vergonha. É uma vergonha. Tem que dar like no vídeo, pô. Dá um like aí. E aí, cara, tem o custo de capital próprio e o capital de terceiros. O custo de capital de terceiros, ele sofre incidência de imposto de renda e acaba, via de regra, depende do momento, acaba sendo até muito melhor do que ter capital próprio. Qual que é o custo do seu capital e quanto que você pode, quanto que você pode ter de retorno sobre capital emprestado? Será que não vale a pena você pegar uma dívida de 2% ao ano se você consegue retornar 15% sobre essa dívida? Por que não pegar a dívida? Não faz sentido. Parem para pensar sobre isso. Parem para pensar sobre isso. Tem empresas nos Estados Unidos que elas pagam 1,5%, 1,5% ao ano de taxa de juros para o banco. Tem outras que pagam 2%. Esses dias eu fiz uma aula para os alunos, Robin Holders, um REIT que paga 2% ao ano de juros. Ao ano, não é o mês. Não é o mês. É o ano. Por que não pegar a dívida? Vocês entendem? Então, galera, não sejam extremos com dívida. O importante é ter uma dívida bem gerenciada. Agora, por que brasileiro tem trauma de dívida? Por que o Brasil tem taxa de juros histórica lá? O banco cobra 20%, 30%, 40%, até arrebenta o empresário. Não é isso que acontece nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem que levar isso em consideração. Historicamente, vale muito a pena para as empresas nos Estados Unidos pegarem dívida. E o Warren Buffett tinha uma regrinha de ouro. Menos de 15% de gastos com juros e dívidas comparado ao lucro operacional. Então, vamos ver isso na prática? Para você não ficar com dúvida. Vamos, mais uma vez, pegar a Ambev. Vem aqui, me acompanha junto comigo. Olha a Ambev aqui. Despesas com juros. Ela gasta durante um ano, R$1 bilhão e R$500 milhões com despesas com juros. Perfeito? Qual foi o resultado? Qual foi o lucro operacional da Ambev? Aqui. EBIT. Não é EBIT. Lucro operacional é EBIT. EBIT. R$17 bilhões, R$16 bilhões. Então, quando você compara as despesas financeiras, as despesas com juros, comparado ao lucro operacional da Ambev, é 0,8%. 8%, 9%. E o Warren Buffett fala que abaixo de 15% é fantástico. Então, a Ambev está nesse padrão Real Madrid. A Ambev está nesse padrão fantástico que o Warren Buffett fala. Ele fala, pô, menos de 15% está ótimo. A Ambev gasta 8%. A Ambev gasta 9%. Então, está sensacional. Beleza? Então, as despesas com juros a gente já aprendeu. Agora, a gente vai para o número 6, que eu considero, se vocês apontassem uma arma para a minha cabeça e falasse, Rob, escolha um. Apenas um passo. Seria o passo 6, que é o lucro líquido. Só que aqui eu vou dar alguns hacks para vocês. O lucro é importante. O crescimento do lucro é muito bom. Mas o lucro por ação é preferível do que o lucro líquido isolado. Por quê? Principalmente nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos existia recompra de ações. Então, pensa que você tem uma torta. Essa torta tem 10 pedaços. Se a empresa vai e tira dois pedaços da mesma torta, faz uma torta do lado e agora passa, em vez de ter 10, 8. É o mesmo tamanho de torta. No cenário 1 tinha 10 pedaços. No cenário 2 tem 8 pedaços. O pedaço não vai ser maior, se a gente está falando da mesma torta. Isso é a recompra de ações na prática. A empresa, quando ela recompra ações, ela aumenta a participação do investidor na torta, sem o investidor tirar o dinheiro do bolso. Então, quando você tem uma empresa boa que recompra ações todo ano, como é o caso das empresas americanas boas, recompram bilhões e bilhões de dólares, elas tiram as ações do mercado. Você que está aí do outro lado e ouvindo, você vai aumentar a sua participação na empresa, sem tirar o dinheiro do seu bolso. Isso é importante você ter em mente. Por isso que o lucro por ação, ele é muito mais importante para o investidor de longo prazo do que o lucro líquido isolado. Até mesmo porque tem empresas ruins que fazem follow-ons o tempo inteiro. E o que acontece? O lucro dela pode até aumentar, mas ela emitiu tanta ação no mercado que o lucro por ação cai. E nenhum investidor se toca disso. E tem empresa famosa da Bolsa Americana, que o investidor defende com unhas e dentes, que ela emite ações todo santo ano e o lucro aumenta. Mas o lucro por ação não aumenta na mesma magnitude, porque ela não para de criar novas ações e emitir no mercado. Então, o investidor só vai descobrir se o investimento está sendo bom para ele ou não, através do lucro por ação. Porque o investidor não é dono da empresa inteira, ele é dono de ações. E a participação dele é proporcional ao tamanho da torta. Então, o lucro por ação é o que separa os investidores amadores dos investidores mais avançados. O próprio Warren Buffett fala, cara, presta atenção no lucro por ação. E quando você vai analisar os dois, tanto o lucro líquido quanto o lucro por ação, você tem que ver a consistência e a tendência de longo prazo. Não é pegar os dois últimos anos e falar, nossa, essa empresa é boa. Dois anos? Sério? Dois anos? Dois anos não é nada. Você tem que pegar três, cinco, dez, quinze. Dá uma olhada no histórico. Dá uma olhada no histórico. Tem empresas que nos últimos cinco anos deram uma estagnada, mas você olha os últimos cinquenta anos, a empresa crescendo, 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 crescendo. Pô, se a empresa não tem moral com você, para para pensar. Tem empresa na Bolsa Americana que tem mais de cem anos de lucros. Cem anos. Ela passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, choque do petróleo, atentado do 11 de setembro. O que mais que nós tivemos? Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque, C-19 recentemente. Está aí. Passou por Biden, Trump, Obama, quem que era o outro lá? Bill Clinton, George Bush, Ronald Reagan, John Kennedy. Passou por tudo isso. E deu lucro em todos. Essa empresa não tem moral com você, cara? Porra! Se ela não tem com você, ô louco, mano, você está muito inteligente. Vou trazer exemplo aqui de lucro por ação. A Apple, dá uma olhada no lucro por ação da Apple. A Apple não é à toa que ela é a maior posição do Buffett. A Apple cresce o seu lucro por ação, ano após ano. A Apple cresce o seu lucro líquido geral, cresce as receitas, tem dividendos crescentes. É tudo que o Buffett gosta. Não é à toa que a Apple é uma das queridinhas do Warren Buffett. Está aí. Lucro por ação da Apple em 2011, R$0,99. Lucro por ação da Apple em 2020, R$3,28. Olha o crescimento, cara. De R$0,99 para R$3,28 em uma década. É visível que esse negócio é extremamente lucrativo. Não é à toa que o Buffett entrou. O Buffett entrou aqui, nessa época aqui. Faz um tempinho já. E ele foi aumentando a posição. Mas a posição da Apple hoje só é desproporcional, 44% e tal, por causa que... Não é porque ele comprou 44%. Ele comprou lá atrás e a Apple se valorizou muito. Não é que ele de uma vez só comprou 44%. Isso é importante ressaltar. Vamos para o passo 7, também muito importante para o investidor de longo prazo. Margem líquida. Margem líquida acima de 20%. Bom, Real Madrid. De 20 a 10, Boca Juniors, River Plate. Abaixo de 10, Vasco da Gama. É, Vascão também. Está abraçado com o Botafogo, né? Será que o Vasco da Gama vai cair junto com o Fogão? É, o futebol carioca, hein? Margem líquida, galera. Acima de 20. Top. Vamos dar uma olhada? Como é que está a nossa Ambev? Vamos dar uma olhada aqui. Margem líquida. O que é margem líquida, afinal de contas? Lucro líquido dividido pela receita líquida. Isso é a margem líquida. Então, quando a gente pega aqui a margem líquida da Ambev, geralmente fica na casa dos 23%. Então, se levar em consideração o que o Buffett falou, que 20% para cima é Real Madrid, então, mano, 23% está top da barada. Ambev está queridinha aí, né? Para para pensar. Está atendendo o passo a passo do Oráculo de Omaha. Deixa eu dar uma olhada no que a galera está falando. O Lucas pergunta, a Ross Stores entraria nos critérios do Buffett? Muitos critérios, sim. Alguns, não. Eu acho que a Ross Stores merece uma explicação mais detalhada, que não dá para eu fazer aqui em poucos segundos. Mas a Ross Stores, para quem não sabe, é as lojas Renner dos Estados Unidos da América. Então, ela tem, cara, várias vantagens competitivas, histórico de resultados positivos. É uma empresa que tem moral, viu, velho? Vou falar uma coisa para você. Mas tem alguns critérios que ela não atende. Mas é porque, como eu falei, ela é tipo lojas Renner. Então, varejo de roupa tem algumas dificuldades, mas a Ross, ela é diferenciada. O Maurício Yuki fala, Boa noite, do Japão, Sayonara. Não, qual que é a Oi em japonês? Eu não lembro agora, mas Sayonara Arigato, Maurício Yuki. Eu não sei qual dos dois é Oi, mas você vai saber. O importante é que é de coração. O Mário Ernesto fala, eu acho engraçado, é que tem gente que diz que o Buffett é concentrado, sendo que nos 3% da carteira tem 47 empresas. O Warren Buffett, ele é diversificado, velho. O pessoal fala, mas a época é 44%. Igual eu falei, 44%, não é porque ele comprou 44%, ela ficou 44%. São coisas diferentes. E ele tem negócios privados. O que a galera não se dá conta é que a Apple é uma grande posição, mas ele tem ainda a Geico, que é de seguros, que não está na bolsa, não. Não está na bolsa. A Geico não está na bolsa. E dentro dos negócios da Berkshire Hathaway está cheio de negócios privados, gigantescos, que não estão na bolsa. Então a galera acha que o Warren Buffett não é diversificado. Mentira. Eu vi um estudo uma vez que se você contemplar negócios públicos, privados, subsidiárias, o Warren Buffett tem mais de 100 negócios. Mais de 100. Isso não é estar diversificado. Aí o cara fala, pô, lá, é a Apple 44%. Quando o cara fala isso, visivelmente ele não sabe como é que funciona a Berkshire Hathaway. Ele acha que a Berkshire Hathaway só tem ações na bolsa. Não é verdade. O Rodrigo fala, Robzeira, esporte permanecendo na Série A e nós está como? Manda um salve para Pernambuco. Um salve para Pernambuco. Um salve para Pernambuco, o leão da ilha. É, rapaziada. Bom, deixa eu ver o que mais que a galera está falando aqui. O Moraes dá uma dica de livro de contabilidade. Eu confesso que eu não conheço o livro que o Moraes fala, Eliseu Martins, mas o Moraes falou que é contador. E dono do escritório de contabilidade no Rio de Janeiro. Então, Moraes tem moral para falar de livro. O Gilberto fala, dá like nessa aula monster, pessoal. Concordo, cara. Concordo, cara. Concordo. Bom, vamos continuar aqui. Passo número oito. Passo número oito. Dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa é importantíssimo. Importantíssimo. Empresas com vantagens competitivas. O Lucas Ramos pergunta, 100 anos de lucro? Pois é, Lucas. Tem empresa com 100 anos de lucro. P&G. Dá uma olhada na P&G. É, Estados Unidos não é fraco, não. Tem uma empresa de saneamento, cara, que ela acha que tem 200 anos? Não, 180 anos. Eu sei que quando os Estados Unidos ainda tinham guerra, ela já existia. Guerra civil, ela já existia. Está na Bolsa. American Water. Acho que é American Water. Ela não é tão conhecida. A liquidez dela não é tão top assim. Mas acho que ela é a empresa que mais tem histórico de pagamento de dividendos. American Water. Se o nome tiver mais alguma coisa no meio, depois eu vou corrigir. Dinheiro em caixa. Passo número 8. Empresa com vantagem competitiva tem muito dinheiro em caixa. E aí como é que faz para você saber se esse dinheiro é bom ou se não é? Porque nem todo dinheiro em caixa é igual. Por que, Rob? Porque existem empresas que emitem ações o tempo inteiro e esse dinheiro entra no caixa. Quando a empresa pega dívida, esse dinheiro entra no caixa. Mas isso significa que a empresa é boa? Porque qualquer um pode pegar dívida. Qualquer um pode emprestar dinheiro. Qualquer empresa pode fazer follow-on de ações. Tem empresa que vive de emissão de ações. Então, dinheiro em caixa. Você tem que analisar o histórico. E até o Warren fala para você analisar 3, 5, 7 anos de histórico para ver se ela é uma empresa que realmente tem bastante dinheiro em caixa sempre ou é por causa de emissão de ações ou pegar dívida. Vamos dar uma olhadinha na Ambev. Olha o caixa da Ambev. 11 bilhões e meio. Cara, 11 bilhões e 500 milhões. Outro ano, 12 bilhões. Então, assim, é muita grana se vocês pararem para pensar. 12 bilhões de reais em caixa. É muita coisa, gente. Isso já dá uma tranquilidade. Já dá uma tranquilidade. Passo número 9, que está bem relacionado. Se você analisar aqui, você está vendo aqui que a gente está falando de caixa, equivalente de caixa, aplicações financeiras. Nós temos aqui estoques, que é o passo número 9. E eu vou dar um hackzinho no passo número 9, muito importante. Escolha empresas que os estoques não ficam obsoletos ou que a empresa consegue vender eles rapidamente. Vou dar um exemplo contrário disso daqui. Moda. Moda. Moda, pessoal. Não é cada estação mudando. Você tem uma empresa que enche o estoque de, sei lá, sandália, chinelo, bermuda, calção, biquíni, sunga, achando que a moda vai ser uma coisa. E aquela moda não pega. O que você vai fazer com esse estoque, velho? Que você pagou por ele? Ninguém quer. Saiu de moda. Bem, errado. Modelo de negócios extremamente preocupante. Agora, Coca-Cola. Coca-Cola. O que vai na Coca-Cola, galera? Água, açúcar, xarope. É claro que Coca-Cola tem prazo de validade, mas assim, não é igual você comprar uma alface na feira. Você compra de manhã, no outro dia a alface já está toda estragada na geladeira. Coca-Cola não estraga assim. Então a Coca-Cola não fica obsoleta. Eu sei que ela tem prazo de validade, mas você não precisa vender ela em uma semana se não estraga. Isso é um dos problemas dos restaurantes. restaurantes, principalmente restaurante de comida fitness, comida saudável, sem aditivos. Por quê? Cara, bota um sanduíche do McDonald's fora da tua casa, deixa na janela ali e vê se ele vai apodrecer. Ele não vai. Faz o teste. Não vai. Passa uma semana, o sanduíche está intacto, igual. Faz isso com uma comida fit, orgânica. Dá 12 horas. O negócio já está derretido, cheio de mosca em cima. Porque, cara, todo mundo sabe que o produto do McDonald's está cheio de aditivo, está cheio disso, daquilo. Ninguém é bobo aqui. Eu fui no Burger King comer sexta-feira. Eu prefiro o Mac, mas o McDonald's estava fechado, o Burger King estava aberto. Cara, eu sei que aquilo não é bom. Alguém vai no McDonald's achando que aquilo é saudável? Sério? Eu sei que quando eu como no McDonald's quatro hambúrgueres não é saudável, mas e daí? Eu quero comer. O problema é meu. O Burger King, mesma coisa. Quando você come o Whopper, quando você come o duplo cheddar bacon, com o dobro de cheddar e bacon e adicional de cheddar e bacon, você sabe que aquilo não é saudável. Porra, você está esperando que aquilo seja saudável? Mas aquilo não estraga fácil. O estoque não estraga fácil. Agora, quando você pega um restaurante, igual a gente tem nos Estados Unidos, inclusive, algumas empresas da Bolsa que têm negócio mais ligado, coisa mais fitness, comida que estraga de um dia para o outro. Cara, se você, por exemplo, pensa na pandemia. Você comprou o estoque, de repente, fechou as lojas porque o governo mandou. Aí as suas vendas caíram 90%. Você comprou o estoque fazendo a previsão. Ali você já jogou comida no lixo. Literalmente, essa galera tem que jogar comida no lixo. O que você vai fazer com uma carne que estraga? Você vai jogar no lixo. Você não pode dar para alguém comer aquilo lá. Quando a salada estraga, você não pode dar para quem comer estragou, estragou. Tem que jogar no lixo. Você literalmente joga comida no lixo. Dinheiro jogado no lixo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação ao tipo de negócio que você escolhe. Moda, comida, cuidado. São estoques que estragam rápido ou saem de moda. É melhor você ficar longe. E assim, você pode falar, Rob, mas a Apple tem iPhone. E o iPhone fica obsoleto, sai de moda. Por exemplo, ninguém quer comprar hoje o iPhone 4. Todo mundo quer comprar o iPhone 11 ou 12. Eu concordo com você. Mas a diferença é que a Apple não consegue nem ficar com o estoque encalhado. Ela vende tudo antes. A Apple não fica com o estoque encalhado. Ela vende. Então, são coisas distintas. É típico de uma empresa com vantagens competitivas. Recebíveis. O que é recebível? Você chega na loja do Rob e aí você fala assim, Rob, vim aqui comprar seu HP. Opa! Está aqui o HP do Rob para você. R$1.000. R$1.000 HP do Rob. Aí você fala, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar R$500 em dinheiro agora e R$500 eu vou te pagar daqui a um mês. Beleza? Aí você fala, só porque você é Robin Holder eu vou deixar. Aí o que acontece? R$500 entrou no meu caixa, R$500 virou recebível. O que é um crédito que eu tenho para receber de você? E se eu quiser ir no banco e descontar esse recebível, ou seja, eu vendo, não é R$500 que você está devendo para mim? Eu pego esses R$500, chego no banco e vendo para o banco por R$400. Aí o banco me dá R$400 na hora e depois vai cobrar de você os R$500. E aí o banco ganha na diferença. Isso é recebível. E aí os recebíveis têm um hack muito importante. Primeiro, você tem que analisar dentro do mesmo setor, entre os concorrentes. Segundo, empresas com menor relação de recebíveis comparado ao número de vendas são as queridinhas. São o Real Madrid do setor. Isso daqui é o pulo do gato, galera. Por quê? Porque a empresa que tem mais poder, ela não deixa ter tanto recebível assim. Ela tem poder. Ela chega para o cara, não, eu vou vender à vista, irmão. Eu vou vender à vista. Quer? Quer. Não quer? O problema é teu. Ah, faz parcelado. Eu faço parcelado em duas vezes. Porra, caraca, Rob. O teu concorrente faz em 12. Aí eu falo, irmão, eu sou pica. Cara, eu faço em dois. E se você quiser, o meu produto é dois. Se quiser ir no concorrente, é 12 vezes porque o dele é ruim. Vocês entenderam? Então, a empresa que tem vantagens competitivas, ela tem menos recebíveis. Ela costuma ganhar mais dinheiro direto na hora, em caixa, à vista. E se ela tem recebíveis, são recebíveis de pouco comparado ao número total de vendas. Isso é muito importante. Eu nunca vejo ninguém ensinar isso para vocês. Então, todas as vezes que vocês darem uma olhada nos recebíveis, compare com o número de vendas. Se a empresa tem muito recebível comparado ao número de vendas, de receita, cara, essa empresa não tem vantagem competitiva. Por quê? Porque ela vende tudo a prazo. Ela está dando prazo para os compradores porque ela está tentando ganhar mercado. Mas é sinal de que ela não é tão pica assim. Vou parar de falar palavrão. Senão o YouTube me bane. Peça daqui é muito importante. Plantas, equipamentos, propriedades, que é o nosso passo número 11. Escolha empresas que não precisam ficar mudando o tempo inteiro para permanecer competitivas. Por exemplo, empresas de carro, a Ford, a General Motors, a Toyota, a Fiat. Essas empresas precisam, todos são seis meses, um ano, mudar tudo. Porque tem um novo carro saindo com um modelo diferente que vai mudar a planta, vai mudar os equipamentos, tem que mudar tudo dentro da empresa, da fábrica, para produzir esse novo veículo. Modelo novo, produto novo, lançamento disso, lançamento daquilo. As empresas de carro têm que sempre estar lançando um modelo diferente. Aí você tem que investir em novas plantas, em novos equipamentos, você gasta em tudo isso. Agora, vamos trazer um outro exemplo. A Coca-Cola, que vende Coca-Cola faz 30 mil anos. A mesma coisa. Não muda nada. A Coca-Cola não tem que lançar Coca-Cola versão 2021. Coca-Cola 2022. Coca-Cola 2023. Não. A Coca-Cola é a mesma. Então, ela não tem que ficar mudando nada lá de planta, equipamento, diferente da indústria automobilística, que toda hora tem que estar mudando. Então, escolha empresas que não precisam ficar mudando o tempo inteiro para permanecer com a vida. E aí entra a vantagem das empresas de tecnologia, Facebook, Google, que é alfabeto, que não tem nada disso. Me diga qual que é a planta industrial do Google? Não tem. Qual que é a planta industrial do Facebook? Não tem. É claro que essas empresas de tecnologia gastam com pesquisa e desenvolvimento, igual eu falei. Mas nesse passo número 11, elas não gastam nada. Plantas industriais. É claro que elas têm propriedades, elas têm equipamentos. Isso é óbvio, né gente? Tem também. Mas não é igual uma empresa 100% industrial, pesada, de máquinas pesadas, ou carros, ônibus. Não. Então, cuidado com esses setores que precisam ficar mudando o tempo inteiro para permanecer competitivos. Passo número 12, dívidas. E aqui a regra é de ouro. Cenário ideal. Veja, não estou falando que se não for isso a empresa é ruim. Estou falando cenário ideal. O cenário maravilhoso. Céu de brigadeiro. 3, 4 anos de lucro líquido, suficiente para pagar toda a dívida da empresa. Então, você vai pegar o lucro da empresa que você escolheu e vai ver quanto que foi o lucro. Beleza. Aí você vai multiplicar por 3, por 4, sempre fica nessa faixa e vai ver se é suficiente para quitar toda a dívida. Se for, essa empresa está bem, está tranquilo. O lucro razoável com o valor de endividamento. Vou pegar aqui o exemplo. Olha aqui o caso da Ambev. A Ambev tem uma dívida total, aí que você está vendo na tela, está vendo aí o total da dívida? 3 bilhões. 3 bilhões de reais a dívida. Só que o problema é que a Ambev não precisa nem de lucro para pagar a dívida. Só o dinheiro em caixa da Ambev, que é 11 bilhões, quase 12 bilhões, é muito maior que os 3 bilhões de dívida. Isso é uma baita vantagem competitiva. Vocês percebem, gente, que a Ambev poderia quitar a dívida dela num estalo de dedos? Estalo de dedos. A Ambev paga. Não paga porque não faz sentido financeiramente pagar. Tem benefícios tributários, igual eu expliquei no comecinho da live. Mas dívida, se for ali 3, 4 anos do lucro pagando, está ótimo. No caso da Ambev e no caso de outras empresas que nós temos, na Bolsa Brasileira e também principalmente na Bolsa Americana, de empresas que têm muito mais dinheiro em caixa do que dívida, a própria Apple, acho que o Facebook, cabeça que eu me lembro, Facebook, Alphabet, Amazon, tudo tem dívida, mas tem um caixa gigantesco, muito maior que a dívida. Então assim, tem dívida? Tem, mas é uma dívida extremamente controlada. Passo 13, CAPEX. O que é CAPEX, Rob? Você lembra que eu acabei de explicar o exemplo das empresas de veículos? Acabei de explicar o exemplo das empresas que elas sempre estão mudando as plantas, sempre estão mudando ali a forma de fabricar os veículos, porque mudou o modelo, mudou isso, mudou aquilo. CAPEX é o dinheiro para comprar ou fazer a manutenção de ativos que estão usados nas operações do dia a dia da companhia. O que é as operações do dia a dia da Ford? Pode fazer carro? Então CAPEX é o dinheiro para comprar nova planta, novos equipamentos, novas ferramentas para aplicar, para construir o carro, ou fazer a manutenção das plantas, fazer a manutenção da fábrica. Isso é CAPEX. E o Warren Buffett fala que menos de 25% do lucro líquido em CAPEX é top, é Real Madrid, é show de bola. Então você vê quantos passos eu dei para você aqui com números, com métricas para vocês terem uma base objetiva na hora de analisar as empresas. Aqui são critérios bem definidos, bem objetivos para facilitar a vida de vocês. E no passo número 13, que é o passo do CAPEX, menos de 25% do lucro líquido em CAPEX, top. Top demais. Temos outras métricas aqui, geralzonas, você nunca pode esquecer as métricas do investidor de longo prazo. A gente viu a margem bruta, margem operacional e margem líquida também são muito boas. O que é a margem bruta, você lembra? Era o lucro bruto dividido pela receita líquida. A margem operacional é o lucro operacional dividido pela receita líquida. E a margem líquida, igual eu já expliquei, é o lucro dividido pela receita líquida. Essas três margens são essenciais para você comparar com outras empresas do mesmo setor, para ver se a sua empresa tem margens maiores, tanto a margem bruta quanto a margem operacional e a margem líquida. Tem que ser maior que os concorrentes, senão provavelmente não tem a vantagem competitiva. Sempre procure por margens que são superiores aos concorrentes. A empresa que eu vi tem outra que é muito melhor, então fica com a outra? É óbvio que não é só margem, não é só margem. Mas provavelmente se a empresa tem margem bruta, operacional e líquida melhor que as outras, ela também tem outras coisas melhores. É um bom indicativo, não é o único, não é decisivo, mas é um bom indicativo. Crescimento da receita líquida, crescimento do lucro operacional, crescimento do lucro líquido. Não necessariamente você só pode investir em empresas de crescimento, mas o ideal é que cresça sempre a receita, que cresça o lucro. Até as empresas que não são de crescimento, a receita pelo menos tem que acompanhar a inflação, pelo menos, então você pega empresas vacas leiteiras, que são grandes distribuidoras de dividendos, você não pode esperar que ela cresça 30%, 40% ao ano, porque ela não vai crescer. Mas a receita tem que pelo menos acompanhar a inflação, pelo menos. Então receita líquida, lucro operacional, lucro líquido, tem empresas que não vai entregar para você aquele crescimento de Apple, de Amazon, de Facebook. Tira isso da cabeça. Aí você acha que a Taesa, você acha que a Engie, você acha que a transmissora paulista vai te entregar igual a Alibaba, que cresce 60% ao ano. Não vai, não vai. Mas tem que ver se está pagando dividendos. Está legal o dividendo? Pô, se essa empresa não está te entregando crescimento, você tem que ganhar de alguma forma. O que ela está te entregando? Ela não te entrega crescimento nem dividendos? Pô, aí tem que pensar. Alguma coisa ela tem que entregar. E eu sempre falo, o melhor cenário é entregar lucro e dividendos. Mas se ela não entrega lucros crescentes e ela também não paga bons dividendos, o que essa empresa está fazendo na sua carteira? Não faz sentido. Crescimento lucro por ação. Eu já expliquei para vocês o crescimento lucro por ação, a importância dele. Porque tem empresas que recompra as ações, assim como tem empresas que emitem ações adoidado. E você acha que você está ficando mais rico? Olha só, o lucro está crescendo. E aí você vê que não. Você foi tão diluído com a nova emissão de ações que você não... Apesar da empresa crescer o lucro, você não ficou mais rico. É por isso que você tem que sempre ver também o lucro por ação. Dividendos por ação é a mesma coisa. A mesma lógica do lucro por ação. Está crescendo ao longo do tempo? Porque tem empresa que o lucro está até estável, mas os dividendos crescem todos os anos. Por quê? Porque a empresa paga mais do lucro em rendimentos e também porque ela recompra ações. Tem empresas... Cara, as grandes empresas boas da Bolsa Americana fazem os dois. Paga dividendos e recompra ações. Paga dividendos e recompra ações. Paga dividendos. Pode até ser pouco dividendos, que é o caso da Visa. O pessoal sempre fala... Ah, Rob, você tem Visa, mas a Visa paga pouco dividendos. Esse é o tipo de pessoa que nunca estudou a Visa. Visa, bota no Google, ações da Visa, dividend yield. Aí ele olha lá e fala... Ah, peguei o Rob. Só que o Rob, como o Rob estuda os balanços, ele vê que a Visa paga às vezes 8 bilhões de dólares em ações de recompra de ações. Às vezes paga 7 bilhões de dólares em recompra de ações, mas esse cara não vê. Porque a única pesquisa que ele faz é Visa, ações, Google, enter. E aí ele acha que já sabe tudo sobre a Visa. Galera, não é assim. A Visa paga poucos dividendos, mas ela recompra ações adoidado. Adoidado. Ou seja, eu, investidor da Visa, não gasto dinheiro do meu bolso e aumento a minha participação na Visa. E os dividendos da Visa crescem todos os anos. Basta você ver os gráficos no meu Instagram. Eu sempre posto lá. A Visa, a Mastercard, as duas. Então, a métrica é importante. Crescimento do fluxo de caixa. Oxigênio da empresa. Fluxo de caixa é o que faz uma empresa sobreviver ou quebrar. Porque o lucro, ele não tem efeito caixa. Tem empresa que vende 1 milhão. Tem 800 milhões de lucro. Mas o lucro não é caixa. Você pode vender um produto, mas não receber o dinheiro. Só vai receber daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ou seja, se eu não teve caixa. Eu me preocupo com lucro e caixa. Fluxo de caixa. Se a empresa não tem fluxo de caixa operacional, robusto, forte, sólido e fluxo de caixa livre, robusto, forte e sólido, eu passo. E esse é o motivo de eu não investir na Tesla, que o pessoal sempre pega no meu pé. Esse é o motivo. A Tesla não tem. Aí, Robin, nos últimos trimestres, a Tesla tem 10 anos, cara. Então, assim, os meus requisitos são esses. Cada um tem os seus. Mas os meus são esses. Tem fluxo de caixa robusto? Não. Bom, igual a Uber. Tem fluxo de caixa operacional negativo. A Uber, se não fosse dívida que eles contraem todo santo ano, muito, e emissão de ação que eles fazem sempre, a Uber já estaria quebrada. A Uber não consegue nem ter fluxo de caixa operacional positivo. Ou seja, o dia a dia da Uber é prejuízo. Sai dinheiro da Uber. Mesmo a Uber sendo o player número um, fazendo corrida a rodo, ela perde dinheiro todo santo dia. Eu não quero isso na minha carteira. Ai, Robin, a Uber mudou o mundo. Tá bom, cara. Eu sei, eu uso Uber. Mas você tem que separar as empresas que são revolucionárias e das empresas que vão fazer você ganhar dinheiro na bolsa. São duas coisas distintas. Eu não entro em negócio para ser ONG. Se eu quero ajudar, eu crio uma ONG e ajudo. Não boto meu dinheiro numa empresa que é tipo, gasta a rodo e não dá lucro e o fluxo de caixa operacional é negativo. Não. Eu crio uma ONG e ajudo as pessoas. Eu não vou dar meu dinheiro para uma empresa na bolsa para fazer isso. E hoje a Uber só fez isso. A Tesla está melhorando. Eu sou transparente aqui. A Tesla nos últimos 10 anos não entregou e no último ano entregou. Eu sou bem transparente aqui. Agora, vocês sabem como é que eu invisto? Eu olho o histórico. E eu não sou tão fã da Tesla no histórico. Não estou falando que o Elon Musk não é inteligente e não estou falando que a Tesla não é revolucionária. É óbvio que é. Acho que ninguém nega isso. Mas não é o tipo de empresa que eu me sinto confortável em ter na carteira. E está tudo bem. Cada um tem o seu jeito de investir e esse é o meu. Por que o fluxo de caixa livre também é importante? Vocês entenderam o fluxo de caixa operacional? Por que o fluxo de caixa livre é importante? Porque o fluxo de caixa livre é da onde saem os dividendos e a recompra de ação. Então, se a empresa tem um fluxo de caixa livre, elevado, vai sobrar dinheiro para você ganhar dividendos ou para a empresa recomprar ações. Agora, se não sobra, ela não vai te pagar dividendos e ela não vai te recomprar ações. Ou seja, todo esforço que a empresa fez ao longo do ano não ajudou você como investidor. E uma empresa que tem fluxo de caixa livre pequenininho, no longo prazo, não costuma ir bem. É só analisar o histórico das empresas que tem fluxo de caixa pequenininho, uma hora negativa, você... Não, estou fora. E o controle da dívida? Tem dois indicadores bem legais para vocês. Eu ensinei alguns aqui, mas que eu gosto de utilizar bastante. Dívida líquida, que é o quê? Toda a dívida da empresa, menos dinheiro em caixa, os investimentos, de liquidez imediata, vai chegar a dívida líquida. Então, você faz dívida total, menos caixa, você chega a dívida líquida. Perfeito. E aí você vai pegar esse valor e dividir pelo EBITDA. Vai dividir pelo EBITDA. E aí você vai chegar numa razão. Geralmente, uma razão de 2, 2,5 está top. Top, top, top. Isso varia de setor. Porque, por exemplo, você pega o setor de transmissão de energia elétrica, vai ser 4. Porque o setor de transmissão de energia elétrica é muito mais previsível. Então, as empresas podem se endividar mais. Mas você pega varejo, não pode ser 4. Porque se o varejo for 4, ele pega uma crise e ele quebra. Então, isso daí também varia um pouquinho de setor para setor. Mas, regra geral, acima de 4, geralmente começa a dar problema. Aí você tem que analisar. Pô, é transmissora? Pô, é transmissora? Ah, então beleza. Tá, vamos levar em consideração. Pô, está em 3,5 é varejista? Hum, cuidado. É 3,5 é restaurante? Hum, cuidado. Cuidado. É 3,5 e é uma small cap de tecnologia avançada? Endividado? Cuidado. Agora, você pega ali a Taísa, transmissora paulista. É tudo previsível. Não tem risco hidrológico. Contrato amarradinho. Aí tudo bem. São businesses, né? Você entendeu. E aí, outro indicador que eu gosto é o lucro operacional. Que eu já ensinei para vocês o que é o lucro operacional. É o EBIT. Isso é o lucro operacional. Dividido pelas despesas financeiras, que nada mais é do que as despesas com juros, igual eu mostrei anteriormente. Essas métricas. Se você levar a sério essas métricas que eu acabei de passar nos últimos 5 minutos aqui. Essas métricas aqui. Se você levar a sério essas métricas, margens, receita, lucro, dividendos, recompra de ações, fluxo de caixa, controle da dívida. Cara, é muito provável que você bote um monte de negócio bom dentro da sua carteira, que é exatamente o foco do vídeo de hoje. Hacks do Buffet. E aí ele dá uns ensinamentos sempre nas cartas dele. Que depois que você selecionou bons negócios, ainda tem algumas coisas que podem te incomodar. E uma delas é o mercado. E aí ele sempre dá umas dicas. Seja medroso quando todo mundo está otimista e seja ganancioso quando todo mundo está com medo. Basicamente isso daqui é a essência do buy and hold. Por quê? Quando ninguém está comprando e quem me acompanhou em 2020 viu no meio da crise eu continuando meu plano de fazer aportes. Ai, Rob, isso não é verdade. Veja nos vídeos no YouTube. Está gravado. Não tem como eu postar um vídeo com data retroativa. Eu faço um vídeo agora e posto 23 de março de 2020. Isso não tem como fazer no YouTube. Então você olha nos meus vídeos de março, abril, maio, junho de 2020. Fala, galera. Rodem aqui fazendo aporte do mês. Fala, galera. Rodem aqui fazendo aporte do mês. Quando ninguém quer comprar ação. E aí a galera, Rob, tem certeza? Eu falava, galera, segue o plano. Segue o plano. Segue o plano. Segue o plano. É isso que o Buffett fala basicamente aqui. Segue o plano, mano. Agora, quando todo mundo está otimista com um negócio, com um investimento da moda. Quando todo mundo está falando que aquilo é sem erro. Que todo mundo vai ficar rico com aquilo. Cuidado. Cuidado. A história mostra que não é assim. A história mostra que não é assim. Quando todo mundo está ganancioso com um investimento, cuidado. Geralmente não termina bem. O mercado de ações, ele é maluco no curto prazo. Ele é maluco no curto prazo. No curto prazo, ele é uma máquina de votos. É tipo concurso de musa. É tipo BBB. Quem você vota para sair. Quem é mais popular fica. Quem é menos popular vai embora. Isso é a bolsa de valores no curto prazo. Ah, eu não gosto daquele BBB. Eu não gosto daquela BBB. Ela vai ser eliminada. Na bolsa é a mesma coisa. Ah, eu não gosto dessa ação. Aí o mercado fala, ah, eu também não. Aí as ações caem. Mas isso não significa que a empresa é ruim. Tem que ver como ela está de fundamento no longo prazo. Porque no longo prazo, o mercado é uma máquina de peso, uma balança. E ela pesa os fundamentos. No curto prazo, ela não pesa nada. No curto prazo, é popularidade. No curto prazo, o que ganha é quem é mais popular. Quem é a modelo mais bonita do Miss Universo. Pô, quem é mais popular vai ganhar. Quem é o BBB que vai ganhar. Quem é mais popular vai ganhar mais votos para ganhar. Na bolsa é a mesma coisa. Agora, no longo prazo, o que conta não é popularidade. O que conta é fundamentos. Então se lembra que o mercado, no curto prazo, é louco. Se você focar no curto prazo, você vai ficar louco também. Eu não ligo para o que acontece no curto prazo. A única coisa que faz eu acompanhar o mercado no curto prazo é justamente falar para vocês. Galera, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Não caiam nessa armadilha. Galera, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Não caiam nessa armadilha. Rob, você viu o que aconteceu hoje? Eu vou lá e falo, cara, não se preocupa com isso. Se preocupa com o longo prazo. Porque se eu não tivesse que ajudar vocês a tirar isso da cabeça de curto prazo, eu não ligaria para a notícia de curto prazo. Mas como eu sei que tem muita gente começando que passa o dia inteiro vendo notícia e tweet e fofoca e ruído, eu tenho que ajudar essas pessoas a entender que isso não é o meu trabalho, ajudar essas pessoas. Porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui esse cara que achava que notícia era algo relevante, que ia mudar minha vida, que ia fazer eu ganhar mais dinheiro. Na verdade, só fez eu ganhar, ganhar não, perder cabelo e ganhar fios de cabelo branco, ganhar olheiras, ganhar cara cansada, ganhar estresse, ganhar mau humor e ganhar ansiedade. É isso que as notícias fizeram comigo. Se vocês querem ganhar ansiedade, estresse, olheiras e mau humor, sigam o que eu fiz. Agora, eu aprendi com os meus erros. E aí, eu não presto atenção mais nisso. Eu nunca tomo decisão com base. Ai, saiu no portal financeiro, o quê? Três pontinhos. Who fucking cares? Não? Eu não ligo. Quero saber os resultados. Está dando lucro? Não está dando lucro. Está vendendo? Não está vendendo. O produto é bom? O produto não é bom. Tem margens? Tem vantagens competitivas? Tem dívida? É isso que eu me preocupo. O tempo é amigo ou inimigo. Depende de que lado você botar ele. Se você pega um monte de turnaround, um monte de empresa ruim, empresa que vai explodir. Eu vi num fórum. Eu vi num fórum. Vai explodir. O tempo vai ser seu inimigo. Por quê? Porque empresa ruim, o tempo é inimigo. No longo prazo, a empresa ruim só perde valor. No longo prazo, a empresa boa só ganha valor. Você está vendo o gráfico do McDonald's, que no longo prazo, nos últimos 40 anos, subiu 15 mil, quase 16 mil. Não é 16 por cento, é 16 mil por cento em dólares. Por quê? O McDonald's é uma boa empresa, o tempo é amigo e a companhia é boa. Ou seja, no longo prazo, quem abraçou o McDonald's, está com grana do bolso, sorrindo de orelha a orelha e comendo Big Mac. E tomando refrigerante, comendo batatinha feliz da vida. Que ganhou 16 mil, não sei quando ela entrou, mas ganhou dinheiro. Isso é fato. O gráfico está na tela para vocês verem. 40 anos de McDonald's, o investidor saiu felizão. Fora quem paga dividendos. Galera, fiquem do lado de boas empresas. E o vídeo de hoje mostrou para vocês como escolher boas empresas com base nos critérios do investidor que melhor escolhe empresas na história. Do investidor que melhor escolhe bons negócios. Bons negócios fazem você ganhar dinheiro na bolsa. E esse vídeo vai ajudar vocês a escolherem bons negócios. Para quem chegou depois, link na descrição do evento dia 8 a 11 de março, 100% online e 100% gratuito. Primeiro link para vocês participarem desse evento do Robin. Evento exclusivo para Robin Holders. Quem quiser participar é grátis. Dia 8 a 11 de março. Link na descrição. E vamos para as perguntas do povo. Eita. Hoje não. Hoje sim. Hoje não. Hoje sim. É inacreditável. Vamos ver o que mais. Eita. Eita. Cadê as perguntas da galera? Calma aí, galera. Estou subindo aqui para ver as perguntas. Vamos ver as perguntas da rapaziada. O Ben... Até onde eu consegui voltar as perguntas. O Ben Azevedo fala. Acredito que os juros dos Estados Unidos vão ficar 0% enquanto esta crise não passar. É uma boa... É uma boa aposta. Eu acho mesmo. Se continuar faltando estímulo, os juros ficam baixinhos. O Pedro Paulo Rocha falou. O Buffett comprou a Chevron. É. O Buffett comprou uma empresa de petróleo. mas o amiguinho dele só não bate no petróleo. É por isso que eu falo, gente. Tem que tomar... Vocês têm que parar de prestar atenção no que aparece para vocês e no que as pessoas fazem. Né? Ah, bah, bah, bah. Petróleo, 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 petróleo. Isso. Petróleo é o mal do mundo agora. Todo mundo bate em petróleo. Ué? O cara acabou de comprar empresa de petróleo. É, galera. Tem que tomar cuidado. A granja. Granja? Bom, a granja fala. A Ipera tem concorrentes? Cara, no Brasil, o que ela faz tem, mas na Bolsa Brasileira, não. Sherwin Williams tem 137 anos. Diz o nosso queridíssimo Paulo Cesar. American Water Work. Bom, pessoal, vocês tinham falado ali. American Water Work, como diz o nosso querido Luciano Centeno, sempre com dividendos e lucros crescentes. É a Sanepar dos Estados Unidos. American Water Work. O Pascoal fala. Se você guardar uma garrafa de Coca-Cola no estoque durante décadas, ela ainda vai valer uma fortuna no mercado de colecionáveis. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. Rob, quando a empresa faz desdobramento, o lucro por ação não reduz. O lucro por ação é sempre lucro dividido pelo número de ações. Então, quando você faz o desdobramento, vai aumentar o número de ações. Só que você ganha as ações. Então, na prática, yeah, mas lembre-se que você ganha as ações, certo? Tipo, tinha uma, você passa a ter duas. Então, se você somar, vai dar elas por elas. Entendeu, Viva Con? Você não deixa de perder dinheiro. Agora, se você vender as suas ações, daí sim. Mas, digamos que a empresa tenha 100 ações e lucro de 100 reais. Lucro por ação, 1. E ela faz dobramento. De 100 para 200. 100 reais por 200 ações. 50 centavos por ação. Mas como você tem duas ações, vai dar 1 real para você. Igual dava na primeira. Agora, se você vender as ações desdobradas, aí sim, o lucro vai cair para você. O Flávio pergunta, quando o CAPEX fica negativo, significa que ela vendeu. Assim, Flávio, é importante ressaltar que CAPEX está dentro do fluxo de caixa de investimentos. E quando o fluxo de caixa de investimentos fica positivo, positivo, significa que a empresa vendeu ativos. CAPEX negativo é normal. Por quê? Significa que a empresa gastou. Quando a empresa gasta, vai um sinal de menos na frente. Então, CAPEX sempre será negativo. Agora, quando essa empresa vende ativos, o fluxo de caixa de investimentos vai entrar um sinal positivo com o valor. Digamos que a Ford está saindo do Brasil e vai vender as fábricas, as plantas. Vai ficar positiva, porque ela vendeu, o dinheiro entrou para ela, não saiu. O Marcelo Lacerda falou o Brasil com sua ganância e vontade desenfreada de roubar o cidadão, tornou a nossa moeda quase inútil e sem valor. Não invisto mais no Brasil. Está registrado o desabafo de Marcelo Lacerda. Infelizmente, o Brasil está conseguindo afundar o real. Afundar o real. E olha, infelizmente, senhor Marcelo Lacerda, eu gostaria de falar, eu gostaria mesmo de falar, você está errado, mas você está certo. O real brasileiro só vem se desvalorizando. e o brasileiro que recebe reais está ficando pobre porque o real está perdendo valor. E esse cara, quando vai tentar viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para o Reino Unido, ele fala, mano, eu sou pobre. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu peguei Uber esses dias com um cara que voltou dos Estados Unidos. Voltou dos Estados Unidos. Unidos e não conseguiu voltar para lá por causa que brasileiro está impedido de voltar para lá. Ele não é cidadão e tal. E aí ele estava falando, cara, que ele não vai mais ficar no Brasil. Porque ele falou, cara, eu prefiro trabalhar nos Estados Unidos. Mesmo que o custo de vida seja em dólar, a minha vida é melhor tendo um emprego tipo que é considerado subemprego do que no Brasil com diploma. O cara estava falando comigo. O cara era o cara que estava me levando de Uber. Eu estava trocando uma ideia com ele. O cara super gente boa. Isso que você falou, Marcelo, é reflexo de pensamento de várias pessoas. O cara falou, mano, eu nos Estados Unidos lá, sei lá, pintando parede, não sei qual era o trabalho que ele fazia lá que era considerado subemprego para os americanos. Os americanos não fazem. Ele ganhava mais. Tinha uma vida melhor, ele falou. Uma vida melhor que no Brasil com diploma no Brasil. Com diploma no Brasil. é foda, né? Falei que não ia falar palavrão agora. deixa eu ver o que mais de perguntas aqui. O Kleber falou que nós estamos na euforia. Deixa eu até voltar aqui no gráfico, para a galera que está perguntando. O Kleber, clube atlético paranaense, falou, você é atleticano, rapaz? Estamos juntos. Se você for atleticano, se você não for, não estamos juntos. Ele fala que a gente está aqui, galera. O Kleber falou que a gente está no ponto antes da queda. Kleber e o Rafael Bin falou, não, falou não, perguntou. 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 Que nós estamos na euforia. Se nós estamos na euforia. É, o que vocês acham, hein? Olhando o gráfico na tela aí. O que vocês acham? Nós estamos em que momento? O Vinícius falou, todas as bolsas em máximas pelo mundo. Obviamente, estamos na euforia. Fora que ainda existem cadeias de logística interrompidas devido ao C19. Vinícius, eu não posso falar esse nome que o YouTube me bloqueia. É sério. Ou seja, preços muito descolados da realidade. Concordo 100% com o que o Vinícius falou em relação às cadeias de logística interrompidas. sobre as cadeias de logística interrompidas, eu concordo 110% com o Vinícius. Cara, isso é um grave problema, Vinícius. É um grave problema. Infelizmente, está faltando produto em mercado. Cara, vocês conseguem imaginar mercados americanos, não sei quanto vocês acompanham o mercado americano e as notícias e as notícias dos Estados Unidos referente à vida real, economia real. Isso é uma coisa que vale a pena. Você lê relatórios da economia real, vê o resultado das empresas e tal. Cara, está faltando coisas nos mercados. Não porque os Estados Unidos virou Venezuela. Por conta disso que o Vinícius falou. Cadeias de logísticas interrompidas. Tem mercado nos Estados Unidos que está faltando coisa básica. Não porque os Estados Unidos estão caindo por causa de problemas de distribuição. Ainda bem que no Brasil não chegamos nesse ponto. Mas por que nós não chegamos nesse ponto no Brasil? Porque o mercado consumidor americano é muito maior que o brasileiro. Então, as coisas giram muito rápido. Vende mais. É uma loucura. Os Estados Unidos é uma loucura, gente. Os Estados Unidos, pelo amor de Deus. O povo americano compra muito mais que o brasileiro. Gira a economia. O cara saiu do emprego aqui à tarde e já arranjou um emprego. É mais solto. O Brasil é mais restrito. Eu gostaria de coração que um dia a gente fosse mais dinâmico na economia. Isso é bom para todos. Ter mais dinamismo na economia. Ai, fui demitido. Pô, e uma semana você já arranjou outro emprego? Ah, eu quero acertar um horário com o meu empregador. Eu quero começar a trabalhar da meia-noite às seis da manhã porque eu produzo o melhor de madrugada. Porra, não pode fazer isso. Ou se pode, é cheio de regra. Aí o cara fala ah, mas nem vou fazer. Dá tanto problema. Nos Estados Unidos eu lembro lá em Miami tinha uma menina que me contou que ela chegou para o dono do negócio que ela trabalhava e falou eu quero trabalhar e ela falou uma escala maluca. O cara falou você faz o que você quiser desde que você trabalhe. Você consegue imaginar isso no Brasil, cara? Essa menina na entrada da justiça do trabalho ia arrebentar com a empresa. arrebentar com a empresa. Agora, eu vou ser bem sério o que eu gostaria? Eu vou falar cara vou chegar para o meu meu patrão e falar chefe chefe eu pinto paredes eu sei lá construo não sei o que você faz eu sou um mecânico melhor de madrugada posso trabalhar na oficina das 11 da noite às 5 da manhã? Pode, cara se você trabalha melhor nesse horário até legal ter alguém 24 horas aqui eu chego de manhã você trabalha à noite a nossa oficina vai ser 24 horas o nosso negócio vai ser único na cidade 24 horas top no Brasil vai ter tanta restrição o problema vocês sabem que o empresário no Brasil ele separa um valor do lucro para deixar como provisão para processo trabalhista não é que ai se eu vou receber um processo trabalhista é quando eu vou receber um processo trabalhista e a justiça trabalhista no Brasil ela é algo que me deixa chocado quando eu acho que eu já vi tudo eu percebo que eu não vi tudo os juízes na justiça do trabalho parece que eles odeiam o empresário e que o empresário é o mal do mundo o empresário é o mal a ser extirpado da terra o empresário é a pior coisa do mundo eu fico caramba mas quem você acha que paga os impostos para o governo o grosso da onde vocês acham que sai e quem gira a economia as pessoas que dão os empregos para as outras poderem trabalhar que se não dá emprego não tem como é que vai fazer eu não entendo tem coisas no Brasil que não faz sentido a não ser por uma ideologia aí a gente está entrando em outra esfera você para para pensar você fala cara eu estou tentando entender o raciocínio desses caras querendo detonar com o sistema que o empresário é isso que o empresário é aquilo ué mas beleza e o mundo real como é que fica é são coisas complicadas é claro que eu não estou dizendo aqui que não existem empresários que abusam empresários que não passam os limites eu também não sou ingênuo não sou adolescente não sou criança vou fazer 30 anos daqui a 30 dias é daqui a 30 dias eu vou fazer 30 anos assim não sou ingênuo mas gente é muito amarrado tem que melhorar o Andrei Trautwein Andrei Trautwein falou pode falar da pressepada de Bolsonaro em relação à intervenção no Petrobras deve haver também no setor elétrico quais reflexos na prática Andrei cara eu fiquei surpreso porque o Bolsonaro falou e prometeu na campanha de que seria liberal na economia e por isso ele trouxe o Paulo Guedes aí o Bolsonaro brigou porque o presidente do Banco do Brasil queria demitir mas não é assim vou jogar na rua ele fez um programa de demissão voluntária para os funcionários do Banco do Brasil quis fechar agências porque todos os bancos privados estão fechando agências virando bancos digitais focando em transformações e aí os funcionários do Banco do Brasil no auge da incensatez fizeram greve protestaram pediram para Brasília fazer lobby contra o fechamento o Itaú e o Bradesco estão fazendo isso e você vai ficar para trás os funcionários sindicatos tudo isso mandam no Banco do Brasil políticos mandam no Banco do Brasil e o acionista vem por último é por isso que eu tenho receio com estatais eu acho que o presidente do Banco do Brasil estava fazendo certíssimo ele olhou o que o Itaú estava fazendo o que o Santander estava fazendo ele olhou o que o Bradesco estava fazendo e falou gente se a gente não fazer a gente vai ficar para trás vamos fechar agências reduzir custos desnecessários incentivar as pessoas a entrar num programa de demissão voluntária essas pessoas não vão ser jogadas na rua gente é um programa de demissão voluntária certo benefícios pagamentos tudo aquilo ninguém vai ser com uma mão na frente outra atrás ele estava fazendo isso para aumentar a eficiência do Banco do Brasil tentar melhorar esse banco estatal e aí saiu na mídia basta vocês pesquisarem que o Bolsonaro não gostou interviu e não permitiu inclusive saiu ontem na Info Money que ele está por um triz com o Bolsonaro o presidente do Banco do Brasil se está por um triz ou não está não sabemos vamos saber ao longo da semana aí passou alguns dias teve a Petrobras Bolsonaro falou vai ter mudança na Petrobras no outro dia ele demitiu o cara e botou um general aí ele falou que vai meter o dedo na energia elétrica bom tá bom entendi mas não era isso que você tinha nos prometidos como brasileiros e eu acredito que o Paulo Guedes perdeu totalmente a força dentro do governo porque eu acredito que o Paulo Guedes não concorda com isso o Paulo Guedes é o cara mais liberal entre todos os ministros que já passaram pelo Brasil na história do Brasil é o mais liberal ele não consegue implementar nada nada o Bolsonaro apanha de todos os lados o Bolsonaro o Bolsonaro também apanha mas eu digo o Paulo Guedes apanha de todos os lados todas as ideias dele são rechaçadas nada nada aprovado acho que as únicas mudanças vieram o PIX e a abertura do sistema financeiro para a Fintech agora fora isso que foi muito boa a transformação abriu espaço para a Fintech abriu espaço para o PIX abriu espaço para reduzir custos para os consumidores hoje todo mundo tem Fintech tem bancão tem isso tem aquilo aumentou a competição aumentou o número de serviços oferecidos para as pessoas mas o que mais que o Paulo Guedes conseguiu fazer ele não consegue fazer nada e o Paulo Guedes ficou tão oprimido que chegou ao ponto de começar a falar que não tem solução se não aumentar impostos coisa que um liberal que é o Paulo Guedes não falaria se não fosse pressionado as circunstâncias não dão saída eu falei quando o Paulo Guedes entrou eu falei gente o pior trabalho no Brasil é ser ministro da economia se você é liberal é o pior trabalho do mundo você ser ministro da economia do Brasil você não manda em nada você tenta e ninguém está nem aí o Congresso não está nem aí o Congresso os deputados senadores querem saber o que é melhor para eles e que se lasque todo mundo como é que o Paulo Guedes vai provar alguma coisa ele consegue fazer poucas coisas e as privatizações que eu acredito que era o que ele queria não saiu do papel não é 100% culpa dele porque se dependesse só da canetada dele acho que teria saído mas gente esse é o cenário que a gente vive no Brasil há décadas essa que é a verdade privatização era tema no governo do Fernando Henrique era tema no governo do Lula era tema no governo do Dilma no governo do Temer no governo do Bolsonaro e nunca teve nada a Petrobras é eterna a empresa a ser privatizada o Banco do Brasil eterno o banco a ser privatizado nunca será privatizado enquanto esses políticos de 170 anos não saírem de Brasília e enquanto eles não continuam porque assim o cara fica velho você fala quando ele morrer vai mudar mas ele botou o filho dele e aí o filho dele botou o neto e a gente sabe como é que funciona a política no Brasil olha lá o congresso na década de 40 na década de 60 80 você vê os mesmos sobrenomes os mesmos sobrenomes qual que é a chance de mudar alguma coisa é desanimador o Vlamir perguntou se eu considero dívida líquida e EBITDA sim falei até anteriormente considero bem importante Rob você faz aportes regulares ou prefere aguardar momentos de queda faço aportes regulares faço aportes regulares caramba cadê o cadê as perguntas espera aí rapaziada Estados Unidos não tem CLT e assim o pessoal nos Estados Unidos acaba até ganhando mais porque o empresário no Brasil se ele vai pagar um salário de 2 mil reais para você na verdade você custa 4 mil é 2 mil para você e 2 mil para o governo contribuição isso e aquilo nos Estados Unidos como não tem CLT o patrão consegue pagar mais para o funcionário ele fala pô eu vou pagar mais porque ele não tem essa necessidade essa imposição ah Rob não sei se isso seria bom cara eu acho que a CLT ela foi criada no momento que o Brasil era um Brasil que era fazenda as cidades começando não foi Getúlio Vargas que criou essa parada há 80 anos atrás você quer comparar o Brasil de 80 anos atrás com o Brasil de 2021 você entende e a CLT parou no tempo parou no tempo o Kleber falou a mesma coisa a CLT CLT escravidão no Brasil bola de ferro no pé não entendi o Thiago fala assim a mentalidade do empresário americano é diferente do brasileiro mas por causa dos incentivos Thiago o empresário brasileiro ele pensa dessa forma porque ele é obrigado a pensar dessa forma ele sabe como é que funciona o governo as leis a justiça do trabalho que todo mundo está contra ele a mídia cara veja sei lá novela o empresário é ruim qualquer coisa relacionada à mídia brasileira quem é empresário rico com certeza é ruim com certeza é ruim dinheiro é uma coisa ruim ser rico uma coisa ruim você tem que ter vergonha de ser rico what eu percebi uma diferença nos Estados Unidos para o Brasil que eu sempre gosto de mencionar para vocês nos Estados Unidos quando uma pessoa é rica a outra fala pô claro todo mundo pode até sentir um pouco de inveja isso é normal do ser humano mas eu digo assim geralmente quando você vê uma pessoa rica nos Estados Unidos o outro cara fala porra deixa eu ver o que ele fez para tentar ser como ele deixa eu copiar deixa eu aprender assim você se sente estimulado você pode sentir uma pontinha de inveja esse cara tem uma Lamborghini eu não tenho beleza tudo bem mas tem essa cultura de você pô vou tentar fazer igual ou melhor no Brasil eu vejo que assim se você ousa falar que você tem ambição de ser rico nosso se você ousa falar que você tem ambição de ser rico você é menosprezado como assim cara você deve ser horrível qual que é o seu problema what por que incentivos Thiago cultura então o empresário brasileiro ele tem essa casca grossa porque tanta porrada que ele tomou na cabeça o aprendiz eu moro nos Estados Unidos e sempre pessoa me oferecendo mais para trabalhar com eles aí galera falta mão de obra sempre o Kleber carro tem 6% de imposto nos Estados Unidos no Brasil é 50% desenrolar economia brasileira educação financeira para todos estamos juntos cara é o que fazer com a reivindicação dos caminhoneiros Fernando sabe qual é o problema você atende a classe de caminhoneiros e aí outra vai falar opa também vou querer uma e aí vai vir outra classe por exemplo você atendeu a classe dos caminhoneiros aí vai vir a classe dos professores e falar ô nós somos professores nós somos essenciais também nós queremos tal coisa aí vai vir os policiais ô nós somos policiais nós queremos tal coisa você entendeu aí toda a classe e toda a classe vai ter algum argumento falar que é essencial e aí como é que você vai fazer para agradar todo mundo como é que vai fazer o problema está muito mais profundo que isso os caminhoneiros estão pé da vida mas não é isentando e os Estados ainda cobrando esse mesmo não vai resolver o problema o Bolsonaro beleza abaixei os impostos federais tá bom e os impostos estaduais aí os governadores nem fala nada não resolve você entendeu Fernando não resolve o problema teria que mudar muita coisa o que eu não acredito que vai acontecer então assim o que fazer uma reforma muito maior depende dos deputados aceitar dos senadores aceitar nessa hora eles se escondem nessa hora eles se escondem beleza o Bolsonaro zerou o imposto mas você sabe que vai ser cobrado de outra coisa porque o governo não pode abrir mão de dinheiro o governo brasileiro cara tá sérios problemas fiscais então o Bolsonaro falou vou abrir mão de não sei quantos bilhões fazendo um afago nos caminhoneiros o que você acha que vai acontecer Fernandes vão cobrar em outra classe vão cobrar em outra classe vai aumentar imposto de alguma coisa pode ter certeza isso não vai ficar barato isso não vai ficar barato a Petrobras o Holderson Sero fala tem que privatizar a Petrobras a Petrobras se você comparar com as grandes empresas de petróleo do mundo incluindo estatais você pega algumas estatais a Saúde Aranco não é estatal muito melhor que a Petrobras e aí como é que fica tem outras empresas de petróleo no leste europeu Rússia tal muito melhor que a Petrobras como explica isso porque a Petrobras é do povo tá bom por que a Saúde Aranco é tão melhor não é estatal também não é estatal também e a Arábia Saudita como é que é tão melhor como é que as empresas lá do leste europeu Rússia são melhores que a Petrobras ninguém explica isso pra mim ninguém explica e os funcionários de carreira da Petrobras que fazem concurso não são bobos eles são inteligentes pra entrar na Petrobras tem um concurso tem concorrência os funcionários da Petrobras são pessoas capacitadas os técnicos agora não é aí o problema eu não questiono a qualidade dos técnicos com certeza são caras muito bons os técnicos são bons os funcionários de carreira técnicos qualificados são muito bons o problema na Petrobras são os incentivos empresa política você bota lá pessoas que são teus parceiros políticos não pessoas que entendem de petróleo que entendem na indústria e sempre foi assim a Petrobras com o governo de esquerda direita não importa sempre foi assim então tem um desalinhamento de incentivo e quando o governo quer usar a Petrobras pra estratégias políticas ele não pensa duas vezes em fazer este é o problema de empresa estatal pode ser estatal estadual ou estatal federal esse é o problema esse é o problema você pega o Itaú qual que é o objetivo do Itaú lucro ponto final qual que é o objetivo do Bradesco lucro ponto final qual que é o objetivo do Santander lucro ponto final não tem erro não tem erro é alinhamento de interesses qual que é o objetivo do Banco do Brasil agora temos que sentar e conversar é lucro é claro mas também tem questão política aí já dá um conflito aí já dá problema como é que você vai que daí entra um governo é uma política entra outro governo é outra política entra um governo é uma política você fica perdido Petrobras entra um governo faz tal coisa entra outro governo faz outra entende e isso vale para as estatais estaduais também entra um governo um governo estadual é uma coisa entra um governo faz outra parabéns 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 eu vou ver o que mais que a galera está falando aqui ser empresário caramba cadê aqui trader iniciante poderia falar cara no link da descrição trader iniciante dia 8 a 11 de março vai ser um evento 100% online digital gratuito o primeiro link da descrição se você botar seu e-mail todas as informações sobre o curso vão ser enviadas grupo do Telegram WhatsApp mas resumindo para você por exemplo isso que a gente viu aqui vai ser um dos exemplos analisar empresas ações para montar uma carteira o foco vai ser esse vai ser mais voltado mais voltado a ações fundos imobiliários sim senhor leva o livro o Tiririca não é mais político eu não sabia disso cara cara o Vinicius fala assim no seu ponto de vista preço-valor patrimonial ideal é até quanto como interpretar os da aí que está o preço-valor patrimonial hoje não importa mais tanto assim a menos que seja banco que a gente está falando de dinheiro empresa de investimento empresas de materiais básicos com montes aí faz sentido sabe Vinicius mas as empresas da nova economia preço-valor patrimonial não serve para nada porque é muito intangível e nem sempre o intangível dentro do balanço representa o quanto representa o mundo real então o preço-valor patrimonial em 2021 para a nova economia é um indicador que não faz sentido então esse indicador para a empresa tecnologia assim se você utilizar vai fazer mais mal do que bem tá Vinicius se você utilizar preço-valor patrimonial para banco seguradora é seguradora um pouco mas banco coisa que envolve dinheiro liquidez tal empresa de investimento beleza empresa de materiais básicos commodities ótimo agora empresa tecnologia Vinicius é um dos piores indicadores preço-valor patrimonial estamos juntos Marlon grande Marlon lock 300 mil mais um para a conta estamos juntos cara Rob a bolsa americana renovando seu topo desde 2013 o que você acha de fazer caixa para esperar o mercado cair perdendo essa alta do S&P nesses anos isso poderia o S&P eu comecei a investir na bolsa americana em 2014 e 2015 atingiu topo histórico 2016 topo histórico 2017 topo histórico 2018 topo histórico 2019 topo histórico 2020 topo histórico agora 2021 topo histórico então se eu seguisse a linha de que está prestes a cair eu nunca teria investido na bolsa americana sabe Rodrigo e essa é uma grande lição até que eu levei que ninguém sabe quando vai cair a gente sabe quando a hora cai mas ninguém sabe quando ninguém sabe se agora está caro agora está barato como eu entrei em 2014 a bolsa estava subindo de 2009 até 2014 e naquela época já falavam está caro só que entrei em 2014 eu peguei o maior bull market da história dos Estados Unidos então é essa questão de ficar fora esperando cair às vezes deixa você sem ser sócio de bons negócios boas empresas e é por isso que é tão importante você fazer aportes mensais porque pode acontecer de ter uma queda amanhã mês que vem teve gente que entrou na bolsa em fevereiro de 2020 a bolsa caiu metade em março ninguém sabe quando vai acontecer acontece uma hora é por isso que é importante você manter o plano manter a constância agora eu não tento acertar market time eu tento não 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 acertar market time cara porque é muito difícil e a chance e a chance de você se frustrar é maior do que a chance de você acertar isso é verdade isso daí é verdade cara cadê o cara aqui abrir o mercado se abrir o mercado vai ter muita empresa do Brasil que vai quebrar tem muita empresa do Brasil que só sobrevive porque o governo ajuda a impedir a entrada de concorrentes porque se o Brasil fosse 100% livre mercado muita empresa brasileira ia cair por terra começando com a Petrobras começando com a Petrobras a Petrobras tem um monopólio monopólio de várias coisas no Brasil relacionadas a petróleo ô Denis você pode por exemplo comprar petróleo da Colômbia e trazer para o Brasil você não pode não pode você vai no Paraguai comprar e trazer para o Brasil não pode tem que comprar da Petrobras o Helder falou dá para comprar o carro e comprar a Petrobras não dá para você fazer o que você quiser você pode vender o teu carro dá para você comprar a Petrobras também agora se você vai ganhar dinheiro com isso eu não sei como é que você pode fazer isso o carro é teu galera nunca façam essas coisas ao in nunca façam essas coisas ao in porque acaba não dando boa acaba não dando boa rapaziada rapaziada é não beleza os números da Bolsa da Bolsa da Bolsa americana depende tem empresa que está com PL de 8 tem empresa que está com PL de 9 até fiz um story esses dias tem empresa de tecnologia Intel PL de 9 empresas boas na Bolsa com PL de 8 10 empresa de seguradoras a Flac até é uma empresa que eu tenho PL de 9 10 agora tem empresa que está em PL de mil e pouco que é o caso da Tesla então depende cara depende muito de qual empresa a Bolsa como um todo concordo com você porque daí você vai pegar as grandes empresas de tecnologia mas de forma geral tem ações muito de boa depende da sua carteira tem REITs que não estão caros pelas métricas de valuation ações também que não estão caros Rodrigo pergunta da Paychex da Mutes cara Paychex ajuda basicamente aos pequenos empresários Estados Unidos a fazer toda a burocracia de pagamento pagamento controlar pagamento dos funcionários ela faz isso é muito dinheiro muito dinheiro porque é um modelo de negócios asset light são serviços serviços tem margens maiores a Mutes é empresa de crédito nota de crédito que ela tem um duopólio com S&P 500 com S&P e aí o que acontece é também um modelo de negócios asset light serviços margens boas essas duas estão na minha carteira Rodrigo não sei se você já viu lá acho que deve ter visto o vídeo do canal tanto a Paychex quanto a Mutes estão na minha carteira justamente por esses motivos que eu acabei de explicar são empresas com margens boas vantagens competitivas sem dívida pouquinho a dívida crescem seus lucros crescem seus resultados margens boas vantagens competitivas então é basicamente o que a gente viu no vídeo ali essas empresas elas acabam elas acabam atendendo é por isso que eu gosto bastante delas beleza rapaziada é o seguinte a live de hoje vai ficando por aqui último recadinho que eu falei para quem chegou agora link na descrição 8 a 11 de março evento para Robin Holders 100% digital 100% gratuito senta o dedo no like quem não quer ver o Flamengo campeão se não sentar o dedo no like infelizmente o Flamengo será campeão então senta o dedo no like pede para os amigos sentar o dedo no like pede para a família sentar o dedo no like todo mundo sentando o dedo no like para que o Flamengo não seja campeão galera parada é o seguinte forte abraço excelente domingo excelente começo de semana para vocês beleza e a gente se vê na nossa próxima live valeu tamo junto